Se acorde pra dar glória Tua noite foi de choro, mas amanheceu O dia em Deus mandou sua vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu Você terá resposta, pois sua oração Um anjo recolheu No monte Moriá, Abraão disse a Isaac O Senhor proverá Uma voz pra novo céu disse E não toque no rapaz, pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Eita glória a Deus Amados queridos do Senhor, bom dia Rapaz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos Pastora Jocanete, bom dia, Pai do Senhor Bom dia, pastor, a paz do Senhor Povo de Deus, família Pão da Vida Família, olha aqui, olha as ovelhinhas aqui amadas Pelo nosso Senhor Essas duas aqui vieram de Israel Foi a mesma irmã nos doam Eu pensei que eram duas irmãs, mas foi a mesma, né? Foi sim Essa é a ovelhinha montanhês, a ovelhinha da montanha E essa é a ovelhinha tradicional de Israel Que representa todas vocês É, essa aqui é a ovelhinha que mora em nossos corações E tenha um bom dia, uma segunda-feira abençoada, guiada e controlada por essa mão potentosa Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno Bom dia, bom dia povo de Deus Amém, amados? Bom dia, pastor Bom dia, eu quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal É, se inscrevam Para compartilhar esta mensagem com esta oração com pelo menos 10 pessoas É, compartilhe o Jesus Inscrevam-se no canal, ajude o canal a crescer, tá bom? E Deus abençoe poderosamente a sua vida E ao mesmo tempo que você vai compartilhando Você pode estar salvando uma vida Exatamente E deixe aqui nos comentários O seu pedido de oração para os nossos grupos de oração Orar por vocês, tá bom? Vamos entrar na mensagem de hoje E a mensagem de hoje começa com uma palavra de Deus para a sua vida Essa mensagem começa com Isaías 62, 4 Aleluia Diz, nunca mais te chamarão desamparada Nem a tua terra se denominará desolada Mas chamar-te-á Hetzibá Que quer dizer terra de bênção E a tua terra Belar Que quer dizer a noiva Porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará Aleluia Em outras palavras, a palavra está dizendo, pastora Deus se agrade de você Aleluia E casará com você Nós somos a noiva do Cordeiro de Deus Aleluia Todos nós crentes Somos a noiva do Cordeiro de Deus Essa palavra foi a palavra de Deus para Israel Quando Israel se via atacado pelos inimigos Numa tristeza tremenda Numa dor tremenda Todos humilhavam Todos desamparavam Vinha os medianitas, os amalequitas Roubavam tudo, levavam tudo Israel ficava desamparada E Deus deu essa palavra E Deus deu essa palavra na restituição a Israel O Deus que restitui é o nosso Deus, amados E Ele está no controle de todas as coisas E nós queremos trazer uma palavra para você Porque quando nós precisamos de ajuda Deus é o nosso socorro Deus não nos abandona na hora da dificuldade Quando clamamos por ajuda Ele vai nos dar vitória Escute Nós não estamos sozinhos Aleluia Quando estamos sobrecarregados Ele nos alivia Salmo 124, versículo 8 O nosso socorro está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra Aleluia Aleluia O nosso socorro está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra Aleluia Engraçado que no Salmo 121 diz isso, né? Eleva os olhos para onde As mãos de onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Olha o Salmo 34, versículo 4 Que é que diz Cliquei o Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Glórias a Deus Aleluia A palavra de Deus, ela é conforto Ela é bálsamo Nos momentos de tristeza, de desilusão A palavra de Deus nos traz conforto Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na diversidade Exatamente Aleluia Você nunca está sozinho Por quê? Porque Deus está contigo Olha o Salmo 118, versículo 6 O Senhor está contigo Não temerei O que me podem fazer os homens A palavra de Deus Vai dizer que os justos Quem são justos? Eu, a pastora, você Que nos acompanha Somos justos Por quê? Porque fomos justificados Pelo sangue de Jesus Justificados é quando o sangue de Jesus Foi derramado sobre os nossos pecados E cobriu a multidão e cobriu a multidão dos nossos pecados Veja aqui o Salmo 34, 19 O justo passa por muitas a diversidade Mas o Senhor O amor de Deus Hoje estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem qualquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Nada pode nos separar do amor de Deus Por mais que tentem Porque as vezes nós ficamos preocupados com a opinião alheia lá Alguém está falando isso, fulano falou, fiquei triste A irmã da igreja, o irmão disse alguma coisa, entristeceu meu coração Eu vou deixar de ir na igreja, eu vou abandonar a igreja porque falaram isso, aquilo de mim Epa, peraí Peraí que essa palavra é para você Ninguém lhe conhece mais do que Deus Ninguém Olha o que diz o Salmo 139, versículos 23 e 24 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me, conhece as minhas inquietações Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno Aqui o salmista Davi, o rei Davi estava dizendo para Deus Deus, quem me conhece é o Senhor É verdade Nós nos deparamos muito, meus irmãos Com relação a esses comentários Você se torna desamparado porque você se desampara em Deus Hoje o recado é nunca mais você será desamparado e receba essa palavra para o seu coração Não permita que ninguém destrua a sua fé e a sua intimidade com Deus Porque o inimigo vai tentar levantar pessoas para lhe entristecer, para lhe afastar de Deus Para deixar você triste e sair, não tenha dúvida Ele vai fazer isso Mas o que é que eu posso fazer para combater isso? Você pode crer no amor de Deus que é diferente de tudo Não importa a sua condição financeira, social, isso nada importa Para Deus não importa isso Para importar para Deus é o amor que você tem por Ele Por isso que ele perguntou para Pedro, né? Dizendo, tu me amas Pedro? Ele disse, te amo Senhor Então apacenta meus cordeirinhos Então o que Deus quer saber do teu amor? Veja aqui no Salmo 40, versículo 17 Quanto a mim sou pobre e necessitado Mas o Senhor preocupa-se comigo Tu és o meu socorro e o meu libertador Meu Deus, não te demores Aqui o salmista Davi mais uma vez estava dizendo Sou pobre, sou necessitado Mas o Senhor se preocupa comigo Tu és o meu socorro, meu libertador, meu Deus E ele ainda diz, mas não te demores Ele está dizendo, venha com urgência me socorrer Amados, queridos de Deus Nós temos que ter esse amor no nosso coração Porque eu só posso me sentir amado se eu admitir que sou E você vendo a palavra de Deus Você vai ter que admitir que é amado Porque não tem outra saída Nós somos amados pelo nosso Deus De uma maneira extraordinária De uma maneira tremenda que Deus foi para a cruz Para provar esse amor por nós Não deixe que ninguém atrapalhe o seu relacionamento com Deus Não permita Diga não, de maneira nenhuma O amor de Deus por mim é um amor incondicional Deus não me ama porque fulano ou ciclano disse que eu era gente boa Deus não me ama porque fulano ou ciclano disse que eu tinha um coração bondoso Deus me ama porque ele me conhece e sabe do amor que eu tenho por ele e pela sua palavra Por isso que ele me ama Essa é a verdade Tá bom? Vamos orar agora? Vamos fazer uma oração Dizendo para o nosso Deus Senhor Senhor, nós queremos agradecer o teu amor O teu carinho Agradecer Deus o sacrifício de Jesus Cristo Que na cruz do Calvário Demonstrou todo o amor dele por cada um de nós Pai, nós louvamos o teu nome Senhor E agradecemos por tudo Tu és o nosso Deus, Pai Tu és o Deus que conforta os nossos corações E hoje nós queremos orar pelos injustiçados Pelos desamparados Senhor, por teus filhos e filhas que estão se sentindo só E às vezes, Deus No meio de tantas pessoas Mas são tratados como se não fossem nada Mas tu sabes o que eles são E o que significam para ti, Deus Por isso, Paisinho querido, Deus amado Pedimos a tua bênção A tua mão estendida sobre a vida dos teus filhos e filhas Pai, tu és o nosso advogado O nosso juiz Nosso protetor e salvador Salva-se, ó teus filhos que estão se sentindo só Abandonados, tristes, abatidos Para que revigorem as suas forças Para que marchem com coragem Sabendo que tu és o Deus que tudo pode Abençoa, meu Paisinho querido, meu Deus amado Todos os teus filhos e filhas de uma maneira tremenda e poderosa E enche-os da tua santa presença Para a glória do teu santo nome É isso que pedimos, meu Deus E agradecemos Orando pelos nossos dizimistas Pelos nossos ofertantes Por todos os teus filhos e filhas Que têm votos e propósitos com a casa do Pai E por aqueles que pedem para o Senhor abrir as portas Para também abençoar a tua obra Abençoa a todos, meu Deus Em nome de Jesus Cristo Amém Muito obrigado, Senhor Obrigado, Deus Obrigado Com a permissão de Jesus Cristo A gente se encontra daqui a pouco no Culto do Lar Um grande abraço, né, pastora? É sim Bom dia, ovelhinhas Um beijo nas nossas ovelhinhas queridas Aqui representando todos vocês Amados de Jesus E por nós também Um bom dia bem especial Beijo no coração Fica na paz Beijo Compartilhe, inscreva-se no canal Faça a obra junto conosco Deus abençoe E divulga o trabalho Essa obra que vem do coração de Deus É sim Obrigado, Deus abençoe Te ama Do Espírito Santo